O Brasil registrou em 2017 a triste marca de quase 64 mil assassinatos. E somente no primeiro semestre deste ano, mais de 26 mil pessoas morreram em decorrência de mortes violentas e intencionais no país. O crime organizado toma conta das cidades e aterroriza a população. Estamos perdendo a guerra contra o tráfico. O PCC começou em São Paulo e já está em todo o território nacional comandando o crime de dentro dos presídios. O Comando Vermelho amplia seus domínios e as FARC, organização criminosa que aterroriza a América Latina, tem cada vez mais espaço em nosso território. Basta. Esta é a última oportunidade de salvar o Brasil. Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. Quase 24% dos brasileiros são portadores de algum tipo de deficiência. Os governos do PT ficaram só no discurso e o dia a dia de uma pessoa com deficiência no Brasil é muito difícil. Conheça agora Michele Bolsonaro, mulher forte e sensível, dedicada à causa das pessoas com deficiência e que estará junto com Jair Bolsonaro trabalhando pelo Brasil. Minha mãe, ela foi sempre uma pessoa que nos ensinou que a gente não deveria negar água e comida para ninguém. E a gente cresceu com isso, né? Eu tenho um tio surdo e ele plantou essa sementinha na minha vida e me despertou o amor pela Libras. Eu comecei a estudar sozinha e esse amor foi aumentando. Me sinto muito honrado em assinar esse termo de compromisso no momento. Eu me sinto integrado a vocês, em especial aqui da comunidade surda de todo o Brasil. A gente fica extremamente honrado e feliz aí pela deferência. E a gente sabe que ter uma primeira dama sensível à nossa causa é um grande passo. As nossas organizações representativas de pessoas com deficiência vieram até o candidato Bolsonaro para adquirir dele um compromisso com o nosso segmento, para construir as políticas públicas e para que a gente possa ter um país mais justo para todos. Eu posso dizer, senhores, que no coração nós pretendemos mudar o destino do Brasil porque nós precisamos sim de mudar a forma de fazer política. Assim, senhores, meu, muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza que juntos olharemos melhor o futuro do Brasil. Então, o que? Isso aí. Com os olhos no coração. O Jair, ele tem um brilho no olhar diferenciado. Ele é um cara humano, ele é um cara que se preocupa com as pessoas. Ele é muito brincalhão, muito natural, muito dado. Ele é um ser humano maravilhoso. Quem conhece, quem convive, sabe que ele é assim. É o meu amor, né? De fake news e corrupção, o PT entende muito bem. O doutor Emílio Lebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. No início de 2012, nós fomos convidados, o João foi convidado para fazer a campanha à Prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad. Dos 50 milhões totais da campanha, foi 30 em contrato e 20 milhões de reais não oficial. O PT ficou 13 anos no poder. Durante esse período, dezenas de escândalos e casos de corrupção estiveram presentes no primeiro escalão do governo. As denúncias comprovadas de corrupção nos anos do PT no poder somam inacreditáveis 47 bilhões de reais. Entre os diversos escândalos, dois são simbólicos. O mensalão, esquema criado por Lula e José Dirceu para comprar apoio de deputados e senadores com dinheiro público. E o petrolão, mega esquema montado pelo PT na Petrobras, que desviou mais de 42 bilhões de reais e passou a ser considerado o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Tantos escândalos e o PT não aprendeu nada.